Se a pessoa gasta oito horas por dia, em média, de rede social, dentro do trabalho ela está procrastinando. O brasileiro gasta, em média, gastava em média, lá em 2018, entre 2018 e 2019, oito horas por dia. Oito horas é uma jornada de trabalho. Se a gente entender que dentro dessas oito horas, tem oito horas que você tem que dormir, então sobra dezesseis, quer dizer, dezesseis, sobra mais oito para fazer todo o resto. Então, o que é todo o resto? Alimentação, necessidades básicas, lazer, dar conta da sua vida pessoal, da sua vida familiar. Saúde. Essa conta não fecha. Então, por exemplo, se a pessoa gasta oito horas por dia, em média, de rede social, dentro do trabalho ela está procrastinando. Ela está acumulando trabalho, ela não está fazendo coisa, dentro da sua vida pessoal também, dentro da sua vida familiar também. Então, antigamente, se falava muito em procrastinação só para a TDAH. Os TDAH têm uma dificuldade muito de iniciar as coisas. Não porque eles estão na rede social, isso eles sempre tiveram. Porque a gente pensa, 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 e a gente se perde naquele turbilhão de possibilidades e não começa a executar. O que vem da rede social é totalmente diferente. Na realidade, não se pensa nada. Você quando está na rede social, você está no movimento compulsivo de ver a vida dos outros. É uma loucura isso. Ou então, de produzir material achando que a sua vida pessoal é super importante. Eu costumo dizer que a rede social trouxe uma coisa, enalteceu uma coisa narcisista que eu acho que se tornou uma sociedade espetáculo de narcisistas. A gente já foi... O que come, o que bebe, o que veste. Exatamente. Eu me lembro que no início das redes sociais, tinha um rapaz que postava assim, vou entrar no banho, aí ele fotografava o chuveiro. Vou jantar, aí ele fotografava o miojo. E eu ficava assim, gente, isso não tem algum problema, porque assim, qual a importância que ele vai tomar banho? Mesmo que fosse, sei lá, o rei da Inglaterra e vai tomar banho, não tem importância nenhuma para o mundo, entendeu? Ele está fazendo uma coisa que é alimentação. Achei que aquilo era uma coisa isolada. Hoje você vai vendo que isso vai tomando uma dimensão e com uma vaidade... É como se as redes sociais virassem uma novela para a vida real. Exatamente. Todo mundo quer ser protagonista de uma novela da sua vida. Só que tem, gente, que eu fico pensando, não tem protagonismo para todo mundo. Você imagina se os faraós do Egito resolvessem não ter quem construísse as coisas ou fizesse. A gente ia ter a história pelos faraós do Egito e a gente já estava extinto. Porque eles não plantariam nada, não colheriam nada. E como é que ia ser? Então, assim, não dá para a gente ser super protagonista o tempo todo. Não dá, isso não é possível. Não tem tantos protagonistas. Existem, todos nós temos papéis? Todos nós temos papéis. É que nem, por exemplo, dentro de uma colmeia, todo mundo quisesse ser a abelha rainha. A abelha rainha é uma. Não tem como ser todo mundo. Então, eu acho assim, a história da vida da gente é uma coisa que tem que ser da gente. Para uma autoavaliação, para uma autopercepção. Não para ser dividido. E isso gerou uma coisa que as pessoas fazem tudo, se alimentam, saem, vão à festa. Tem pessoas que vão à festa só para tirar foto. Tem pessoas que... Passa o tempo, né, Mi? A festa passa. Exatamente. Não curte. Não divide, não conhece uma pessoa. Não, e tem gente que vai, eu já soube disso. Tem gente que vai, tira as fotos e volta. Tipo assim, tirou as fotos e vai embora. Porque o prazer é de postar. Postar. Mas não é de ter vivido uma experiência. É de postar. É como se as pessoas tivessem necessidade de estar presente em tudo. Ou tudo que é in, tudo que é da hora, digamos assim. Isso é muito ruim. Porque se a pessoa está nesta necessidade, ela não está vivendo vida nenhuma. Nenhuma. E ela está procrastinando o que é mais importante. A sua evolução como ser humano. Quando a gente vai lá seguir uma pessoa que cometeu uma coisa perversa, de certa maneira a gente está enaltecendo aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado. O que curte e quem a gente segue. Porque a gente está criando um efeito de manada. E dentro da sociedade esse efeito de manada é muito perigoso. Porque aquilo que eu falei. A gente se aliena na coletividade. Mas a gente transcende e desperta o nosso melhor, a nossa consciência na individualidade. Está faltando tempo para você estar sozinho com você. Para você entrar em contato com a sua essência. E despertar o que você tem de melhor. Essa conta não fecha. Olha, se a pessoa está nesse descontrole. Eu acho assim, rede social. Se você tiver uma utilização profissional e informativa. Por exemplo, você é um médico que é informar. Coisas. Você vai lá e você tem que ter um ajuste. Você produz aquele material. Tem alguém que dispara aquilo para você. Eventualmente, você pode entrar lá e interagir. Isso não pode passar de uma hora por dia. Porque senão tem alguma coisa. Você não está estudando. Você está mais preocupado em impressionar os outros do que produzir conteúdo. Que é importante para as pessoas. Se você não está usando suas redes sociais para informações que têm utilidade para todos. E dentro de um talento ou de uma profissão que você tem. Eu te digo que está na hora de desintoxicar. Detoxa digital. O ser humano só se torna ser humano quando ele agrega valores. A gente não se torna ser humano porque a gente comprou a bolsa mais cara. Porque a gente fica invejando a joia da outra pessoa. A viagem do outro. Pelo contrário. Isso nos desumaniza. Isso nos bota em uma condição muito inferior a todos os outros animais do planeta. Então, eu acho que está na hora da revolução. Mas revolução é de valores. Não revolução de exibicionismo. Tem gente que protesta contra as coisas que não sabe nem do que se trata. O que ele está protestando. Mas aí está na moda protestar. Eu vou lá. Estuda para protestar. Estuda para falar. Vamos defender as coisas masculinas. Mas estudando. Exatamente. Para eu ter o meu ponto de vista. E eu também não preciso fazer panfetagem. Eu não preciso impor. Eu não preciso brigar com ninguém. Eu não preciso chamar o outro. Cancelar o outro. Agredir o outro. Que é uma cultura da ostentação. Que as pessoas não estão se tocando. As pessoas estão achando que aquilo é o certo a atingir. Eu acho que quando você está imbuído de ostentar, você deixou de ser você. E fala de coisas que não são verdade. Eu continuo dizendo que 90% do que a gente vê nas redes sociais é fake news. Eu não sei quando que vai ter uma regulação disso. Porque se é fake news, se não é verdade, é fake news. Então, assim, eu acho que tem que haver uma grande revolução nas redes sociais de valores. E acho que as pessoas que estão gastando muito tempo com redes sociais, está na hora de realmente requestionar a sua vida. Porque está faltando muita vida real que tem que ser construída em detrimento de vida virtual. Que queira você ou não. Vida real é aquela que vale. Vida virtual é aquela que você finge que está mulher. Que a massa nunca quis a verdade. A massa precisa se iludir e vai lutar por essas ilusões. Ainda dizia mais. Se alguém insistir em dar verdades a uma massa que não quer a verdade, é capaz de ser morto.